Ai, ai, que dia lindo, né? Ai, eu tava aqui pensando que já tá na hora de nem, sei lá, né, ter um filho. E o Homem-Aranha é a pessoa ideal pra isso. Ele parece ser bem maduro. Ai, eu acho que eu vou conversar com ele sobre isso. Quero ser mãe. Nenenzinho bem fofinho. Ai, ai, quer saber? Ah, eu odeio ter esse filho de bosta. Ele é muito feio, meu Deus do céu. Que filho feio da preula, meu. Aí, filhão, qual foi, Juninho? Ai, ai, que por que eu sou feio? Não fala assim de mim. Ai, eu te odeio, filho. Você estragou a minha vida, Peste. Ai, para com isso, seu horroroso. Eu não paro com isso. Você que estragou a minha vida. Eu sou igualzinho em você. Vai flutuar, hein, garoto. Eu vou te levar pro orfanato e você vai ver o que é bom pra tosse. Vai ser igual o papai. Vai ser maltratado pelas tias lá. Não, não, eu vou chorar. Para com isso. Chora agora, Peste. Eu te odeio, garoto. Eu não queria ter um filho. Eu odeio ter um filho. Fica por aí. Agora eu vou ralar peito. Vai daqui, papai. Não, eu vou te abandonar no lixão. Galera, vocês viram o que o Pennywise acabou de fazer com o filho dele? Ele estava chutando o filho dele, maltratando o filho dele. O que, inclusive, é contra as leis, pessoal. É super ilegal isso. A pessoa pode até ser presa. E, tipo, ele estava fazendo isso com o filho dele. E ele falou que ele não queria ter filho e que ele odeia o filho dele. Como pode uma coisa dessa? Ele é um péssimo pai. Eu acho que aquela criança seria uma boa criança pra se adotar, né, pessoal? Pra alguns pais com vontade de terem filhos cuidarem dele e pegarem pra eles e cuidarem, darem carinho e amor. Será que a Gwenon lá do início do vídeo vai querer adotar esse bebezinho junto com o Homem-Aranha? É isso que nós vamos conferir no vídeo de hoje. Então, fica assistindo essa aventura até o final, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Ai, ai, como é bom ser de boa. Eu tenho a minha namorada, tenho o Aranha Móvel, que é o carro dos meus sonhos e é super rápido. E eu tenho a vida que eu sempre quis. Sem filhos e sem encheção de saco. Amor? É. Oi, amorzinho. Que saudade que eu estava de você. Nossa, como você está mais vermelho hoje. É verdade, ele está chegando muito perto. É o Homem-Areia. É aquele Homem-Areia. Toma, Homem-Areia, maldito. Tá, oi, minha linda. O que você tinha dito? O que? Pera aí, dá na cara dele, está mexendo com você ainda. É o Homem-Areia, isso, isso, isso. Tá me vendo o Homem-Areia, maldito. É, você não sabe com quem você estava mexendo, hein, seu doido. Ó, mas então. Deixa eu te falar, né? Você está mais vermelho hoje, está mais bonito. Ai, é porque eu dei uma tingida na minha roupa. Você gostou, amor? Ai, eu amei. Eu estou até mais apaixonada por você. Sabe o que eu estava pensando aqui? Eu tive uma pequena ideia maravilhosa. Acho que você vai gostar. Ai, ai, nas últimas vezes que você teve algumas ideias, eu não gostei, hein, Gwenon? Mas pode falar o que você está querendo. Não, ó, você vai gostar. Eu acho que a nossa relação, assim, já está muito assim, sabe? É, como é que eu posso dizer? Meio triste, meio pouco animada, assim. Eu acho que a gente podia dar uma animada, sabe? O quê? É, você está dizendo que o nosso relacionamento esfriou. Não, não, amor. Mas, ai, eu sempre, eu sempre fiquei com medo disso. Eu tento sempre fazer a coisa diferente para a gente aproveitar, Gwenon. Não, meu amorzinho, não estou falando isso. Não estou falando disso. Está topa a nossa relação. Eu estou falando que a gente poderia incrementar, sabe? Tipo, sabe? Eu queria ter um filho. Pronto, eu vou ser breve para você. O quê? Um filho? Ai, sai fora. Eu odeio crianças. Eu não consigo cuidar de uma criança. Eu não consigo cuidar nem de mim mesmo. Como você quer que eu cuide de uma criança? Você é o Homem-Aranha. Fala com isso. Vai dar tudo certo. Eu não quero ter um filho. Eu odeio filhos. Eu não quero, eu não quero. Eu não consigo. Por que não? Pensa só. A nossa casa vai ser mais alegre. Entendeu? Olha. Ai, não, não, Gwenon. Eu não quero ter um filho. Olha, eu estou bem feliz assim. A gente tem que curtir enquanto a gente é novo, Gwenon. Entendeu? A gente vai ter uma criança. Vai acabar com o nosso casamento. Mas a gente já curtiu tanto. Era sobre isso que eu estava falando. A gente já curtiu tanto, sabe? Eu acho que agora a gente precisa dar uma alegrada na nossa vida, assim. Sabe? Na nossa casa. Um monte de brinquedos esparramados no chão, assim. O que você acha? Por favorzinho. Vou dar de olhar. Por favor. Por favor. Levanta, Gwenon. Olha só. Não adianta você implorar. A vida é de nós dois. Não adianta. Eu quero ver você me obrigar. Vem. Pode vir. Eu vou te obrigar. Vem aqui. A gente vai ter um filho, tá? Já faz um bom tempo que a gente está junto. Ai. Ai. Você andou treinando, né? Então, pera aí. Não consegue, né? É espaço. É espaço para esquivar, doidinha. Vem, vem, vem. Vem tu. Ah, tá bom. Easy. Ah, meu. Não. Não, pera aí. Então, quem ganhar, tá? Aí vai, entendeu? Isso, se nós não fôssemos super-heróis, isso seria super-errado. Porque homens não podem fazer isso. Mas, como nós somos super-heróis e vilões, eu acho que é inevitável as nossas batalhas épicas, meu amor. É verdade. Mas agora, ó, eu estou com uma arma. Não tem como você resistir, entendeu? É, então eu pego uma arma maior. Ah, não. Se o bandido, se o bandido está com o fuzil, eu chego com uma ponta cinquenta. Se ele chega com uma ponta cinquenta, eu chego com o tanque. Tá ok? Toma, é. Você explodiu o seu carro, seu louco. Você é igualzinho a ele, tá? Igualzinho. Louco. Galera, vocês sentiram essa referência de Homem-Aranha, fecha? Tá, olha só. Pelo que eu entendi, a Gwen não está querendo muito ter um filho e o Homem-Aranha não quer ter um filho de jeito nenhum. E por isso eles estão tendo essa discussão e esse desentendimento. Mas eu acho que o Homem-Aranha, aos poucos, ele vai levando a ideia a sério e ele vai acabar curtindo o teu filho. É só um palpite. Vamos dar uma olhada pra ver o que ele vai decidir agora. Ai, Gwen, não olha. Tá bom, se a gente tiver um filho, eu quero que ele seja pelo menos igual a mim. Não, mas é verdade, né? Tem que ser igual a você. Então, eu não quero adotar um filho, eu quero ter um filho. É, é verdade, mas não sei, né? Vamos ver o que vai acontecer. E se a gente não conseguir ter um nosso? Tá, antes da gente ter o nosso filho, antes da nossa ter um filho, antes da gente ter um filho, eu quero que te levar pra uma lua de mel, minha linda. Ai, sério? Faz tempo que a gente não sai pra uma lua de mel, eu gostei da ideia. Mas e agora? Você explodiu o seu carro, né? A gente tá sem carro, seu louco. Ah, mas os bombeiros são meus amigos, eles me emprestam um carro. Vamos pegar esse carro e vamos lá pro esgoto, que vai ser aonde vai ser a nossa lua de mel, minha linda. Ai, eu mando... Quê? No esgoto? É, ué. Ai, o bombeiro quer me bater. Entra aí, amor. Não, ai, ai, bombeiro maldito. Ele tinha me emprestado o carro. Entra aqui. Vai, vai. Sai daqui, maluco. Toma aí, bombeiro. Eu peguei pra você, amor, vai. Pronto, vai, vai, vai. Pega aí. Aí. Vai, amor. Vai, vai. Pronto. Vem aqui, Guernal. Entra aqui. Antes que ele me tire do veículo. Vai, vai, vai. Rápido, rápido, rápido. Prontinho. Consegui. Bora, meu amorzinho. Agora, bora pro esgoto. Mas, olha, vamos pro esgoto. Bora. Ai, ai. Tão me chegando no esgoto. Olha que esgoto lindo. Pula, amor. Ai, ai, ai. Ai, meu joelhinho. Ai, você tá bem, minha linda. É isso, eu tô linda. Ai. Olha ali. Parece que tem um capetinho ali. Ai, meu Deus. Que bonitinho. Vamos chegar lá perto. Vamos chegar lá perto. Oi, neném. Tudo bem? Ai, eu tô muito triste, sabe? Amor, a voz dele parece até com a sua um pouquinho, amor. A minha? Não, lógico que não. Credo que neném feio. Ai, eu adorei ele. Ele falou assim de mim, não. Eu não sou feio. Por favor. Ele não é. Por que você tá me batendo? Ele não é feio, você tá chamando neném feio. Credo que neném feio. Horroroso, horroroso. Eu não sou, eu não sou, eu não sou, eu não sou você, sua bruaca. Olha só, garoto, você respeita ela, tá bom? Aqui, você, você, cadê seu papai? É, o meu papai me abandonou e foi embora. Ele não queria ser mais o meu paizinho. Guernon, Guernon, Guernon. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Eu acho que é a nossa melhor chance. Você não queria ter um filho? A gente pode adotar o bebê Pennywise. Quê? Não, sai fora. Jamais, que horror. Meu Deus, tá doido? Ah, mas ele é tão bonitinho. Olha, olha o... Bonitinho aonde? Bonitinho aonde? Nem pensar, esquece. Olha só, beleza é relativo, tá? Ok, Veno? Não. Então, eu vou adotar ele. Não tô nem... Olha que vem aqui, vem aqui. Você disse pra mim que teria que ser igual a você. Que a gente ia ter que fazer, né? Você lembra disso? Não. Ah, eu lembro, mas eu já esqueci. Eu não dei de ideia. Agora eu quero adotar ele. Ele não tem paz e ele é muito fofo. Vem cá, bebê. Agora você é nosso. Ah, é sério? Você vai me adotar? E essa... Ela vai ser minha mamãe? Essa menina feia? Sim, eu sou papai. Olha aqui, não fala assim de mim, não. Ela não é só feia, não, hein? Hã? Vai ser feia assim, sua horrorosa. Eu quero que só ele seja meu papai. Ai, calma aí, bebê. Você ouviu isso? Ela vai acabar de bater. Ela vai acabar de bater. Você ouviu? Olha, eu vou bater nesse neném. Tô falando sério. Vamos embora daqui. Eu não quero ver uma briga entre vocês dois. Pelo amor de Deus, hein? Tá, eu não vou bater numa criança, né? Bebezinho, siga-me os bons que nós vamos pra praia. Oba! Você vai ser meu papai! Uhul! Bora! Chegamos, família! Olha isso agora que eu vi. Ai, ai, que lugar lindo. Ah! Não tá aí, papazinho! Ai, ai! Mas o seu filho caiu, aquele ridículo. Cadê ele? É nosso filho, Gwen. Papai, eu nunca vim no mar. Que lindo! Ele nunca tinha vindo no mar, Gwen. Ele só ficava naquele junto de um jeito. Ah, eu vou te dar uma ideia. Eu acho que ele não sabe nadar. Isso, vai, criança. Vai lá no meio do mar. Isso, isso. O pai não tá batendo nele. Ah, papai! A me chutou essa broca. Não faz isso, Gwen. Não, vou acabar terminando com você se você matar ele. Não, não, não. Eu parei já, tá bom? Parei, parei. Tomando cuidado com o moleque, hein? Pelo amor de Deus, hein? Tá bom, claro. Vem, moleque. Vem aqui. O papai vai te levar no mar, ó. Será que ela vai te levar no mar? Isso, vai lá, vai. Eu tô indo, papazinho. Eu tô com medo. Vem aqui, papai. Eu não vou, não. Ah, você tem que ter mais medo da sua mãe. Nossa senhora, olha o que ela tá fazendo. Meu Deus, Gwen, o que você tá fazendo? Eu tô tentando levar ele aí. Olha, vai. Bebê, tá matando, afogado, maluca. Não, não. Ele tá bem, olha aqui. Papai, papaiquinho. Calma, a mamãe é maluca, ô filho. A Gwen, você tem que cuidar bem dele. Você é uma péssima mãe, não é à toa. Não, eu tava tentando ensinar ele a nadar, você não viu? Eu sabia que não era uma boa ideia casar com uma vilã, mano. Ai, que droga. Tomara que ela não taque fogo nele agora. Ai, ai. Para de maltratar o meu filho, Homem-Aranha. Não, amor. Não, não tá fazendo nada, não. Só vou tacar um negócio aqui, ó. Ai, tchau. Vai embora. Ai, filho. Não. Filho. Galera, parece que não foi uma boa ideia a família do Homem-Aranha adotar o bebê Pennywise, né? Pelo visto, ele se foi. Ai, droga, droga. Quer saber? Não vai ter mais nada entre eu e a Gwenon. No próximo vídeo, eu vou terminar com ela. Galera, tamo junto. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Eu achei essa aventura muito louca e muito engraçada. E se você também deu uma risada, vai deixando o seu like, se inscreve. E até a próxima. Valeu, falou. E fui. E confere o canal da Gwenon que tá aí na descrição. É nice.